Achei Seriguela, pessoal, achei Seriguela, vou levar dois saquinhos A chama, cachoeira, achei Seriguela Recanto das Cachoeiras Nossa, a cachoeira tá difícil, viu? Vamos almoçar agora a Seriguelinha, pessoal, estamos aqui atrás de cachoeira Ô, rame difícil, viu? Tem que deixar a moto fora, pra entrar na cachoeira é 10 Vamos ver, ó, danado aqui pra almoçar, já é duas horas Acho que o César já tá O Valdir não quer ficar É a pressa, né, galera? Paramiranga, Ceará Vocês viram que tem outra cachoeira boa lá embaixo, né? Que dá pra ficar embaixo, mas tinha gente lá Tá, quer ir embora, galera Achei tem medo de deixar a moto aqui Não tem dúvida, a menina ali é mal educada Não venha pra essa cachoeira aqui, não, que a menina ali é mal educada Eu lembrei da Conceição lá de casa, da pousada? É igualzinho É igualzinho, é igualzinho Eu falei com ela, ela disse Eu falei, eu parei ali, vocês fizeram subir Não pode, é brincadeira, é igual educada Poder se levantar é aqui, a cachoeira, né? Bora, bora, bora Vamos com o Paturité tem uns pratinhos Vou com o Paturité, vou com o Paturité Vamos comer lá no País do Juan Lá tem três piscinas, lá no Ajoatama No País do Juan O País do Juan, lá no Vale das Pedras Não sei, mas a gente vai passar direto Aí fica mais cansativo, né? Você que sabe, a moça de Paturité Na estrada Aí, ó, a mulher Achei o Paturité mal alterado É Ficou pra hoje na cachoeira Ó, meu, eu tô felizado Isso aqui com a Ciricuela, menino Os caras prontam os pés aqui Seis conto, saco Aí todo mundo passa direto A mulher não fala alta É igual a Conceição Galera, não ficamos em nossas cachoeiras Eu vou usar aqui os últimos dez minutos do cartão de memória Tem a GoPro 11 aqui, né? No bolso Tô com a Ciricuela e tal Eu chamei eles pra ir lá Lá pra Joatama, mano, ó Aqui é bom, ó Outra cachoeira Chamei pra ir lá na Joatama No pai do Juan Aí, fechada Tá, tá, você não quer mais história, não Aí, parada Banana Cachoeira O cipó Água de coco Cachoeira Cachoeira, é aqui, é? Aqui é a cachoeira dos cipó Tá boa, tá funcionando, é de graça Tá, funcionando, ele tá perto de graça Quanto é? É dez reais por pessoa Tem? Tem, tem almoço lá embaixo? Tem, uma mulher que vinha de comida lá na barraquinha de casa Almoço, é? É, numa barraquinha de casa aqui Ela está na barraquinha de comida, beleza Com barraquinha assim, ó Lá embaixo Não, mas é trilha Vai chegar na cachoeira só quantos quilômetros? Aí, parada de pé É pertinho, mano, é gostoso Mas bota essa vez E quanto é? Dez reais por pessoa Váron E quanto é o coco aí? É, salão de piscar Quanto? Cinco Cê da piques? É, é a geladinha Cê da piques? Não, não, não vem aqui não, tem sinal não Deixa eu ver se o celular tem A tensão é... 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 é melhor, pega não Tem 4G aqui Não Cê tem um número piques? Tenho Aqui tem sinal Tem um piques? Começou na dia de frutas, eles foram na frente Eu tô descendo agora com tudo, ainda tem cachoeira O César agora apelou pra... apelou é... perdeu a paciência, galera Agora ele quer almoçar em restaurante Que a última cachoeira não atendeu bem Essa agora que eu parei Era tipo uma barraquinha Aí, ó Essa é que eu conheço, ó O cara falou que tava em reforma E agora a gente vai comer em Baturité mesmo Eles estão 5 minutos à frente Quase que eu passo direto É bom abrir o joelho, ó Tem que lembrar Tá doido pra almoçar o menino da Terra do Sol Vagina Já tô sentindo o cheiro do... Não sei se é o freio, ou é o pneu quente É cheiro de pneu Será que entraram na outra cachoeira? Eu acho que entraram, viu? Aqui dá pra encostar o ferro no chão, viu? O estribo Vou chamar de estribo Eu comi um copinho de salada Eu engoli Não foi 3 minutos, não Um minuto e meio Um minuto e meio Rapaz, é abrindo a mina aqui, é só jogando pro um lado e pro outro Eu vou chamar de estribo Eu vou chamar de estribo E aí Eu vou chamar de estribo E aí E aí E aí E aí E aí Não é possível, gente Estranhando que eu não alcancei ainda E eles não pararam também no acostamento, né? Esperando, sei lá, não vieram devagar Só pode ter enfrado na outra cachoeira Só pode ter enfrado na outra cachoeira E aí E aí E aí E aí Opa, é um carro Legal Legal que a gente engole a saliva Aí o ouvido dá uma... Libera pressão, sei lá Não é possível Não é possível Não é possível Apareceu a igreja Apareceu a igreja, matou de pé Ou Ou se eu tiver que subir de volta Pra achar eles na cachoeira Eu gravo pro iPhone e conto a história, né? Aguardem o próximo vídeo Rapaz, eu voltei a ser motoqueiro, rapaz Tá ali eles, ó Já passei de vez Já tava achando que eu ia subir de volta Já sei onde é que eu vou comer, gente Lembra a trilha que eu fiz com o Juan? Eu perdi a tampinha da GoPro? Eu vou comer lá E aí E aí Baturité Um salve aí quem estiver assistindo De Baturité Eu vi uma festa de limão com mel Aqui menino Cheguei dois dias antes Os ônibus, as carretas da limão com mel Era top Caju Opa 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 1,52 Oh, um... O que é quem eu ainda estou? O que é o que estou aqui? Eu estou aqui. Eu já tô achando que eu tô até perdido Eu acho que é ali, é contramão aí E aí E aí E aí E aí E aí